Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia, de TodoCombate.com. Essa semana, como já em algumas semanas que a gente esteve aqui, estamos recebendo um dos grandes nomes, a realeza do MMA brasileiro, Charles Dubronx, campeão peso leve do UFC, vai bater um papo aqui com a gente. Charles, obrigadíssimo pela tua presença. Valeu aí, cara. Como é que está tudo? Tudo certo? Obrigado. Eu que agradeço pelo carinho de vocês, vocês me podendo conversar um pouquinho, bater um papo da hora. Estou feliz, irmão. Acho que o mais importante de tudo é a gente estar feliz, e é isso que eu estou. Estou feliz, estou focado com tudo que vem acontecendo, com todos esses zoom da hora. E está faltando pouco, duas semanas, praticamente. Praticamente uma semana para a luta só. Então, vamos embora. Vamos embora para cima dele. Só para terminar aqui a nossa apresentação, primeiro, nosso narrador do esporte da Globo, Bernardo Ehler, também do Canal Combate. Doutor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem com os amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez. É um prazer poder trocar uma ideia mais uma vez com o nosso campeão, com o Charles Dubronx. Vai ser um papo bacana demais, cara. Está todo mundo na expectativa, Charles. Você está, a gente está. Está todo mundo nessa adrenalina aí. Obrigado, meu amigo. Obrigadaço, meu irmão. Vamos para cima. E também o nosso produtor do esporte da Globo aqui, do Combate.com e também do Combate, Zeca Azevedo, completando aqui a mesa. Beleza, Zeca? Como é que você está? Tudo bom, Russo? Bernardo? Pô, a honra estar aí com o Charles, né? Assim, a véspera dessa luta, que realmente, como o Bernardo falou, está mexendo com todo mundo. A expectativa cada dia que passa fica bem grande. A ansiedade é grande para quem está de fora. Imagino para ele que está bem pertinho dessa luta tão importante. Então, vai ser muito bom esse papo aqui hoje. Boa. É isso para começar, Charles. Uma pergunta rápida aqui. Que dia que você vai ficar louro? Porque, né? Está louro, o cinto não continua com a gente. Pô, eu deixo para pintar bem em cima, né? Na hora, assim, para vir viajar. Focado ao treinando, nos treinos focados. Mas agora, para o final de semana, eu já pinto o cabelo, já fico loirinho, já fico saiadinho, já está todo mundo pedindo. Vou perguntando, vai pintar, vai pintar, meu campeão. Vamos pintar de novo. Está dando sorte, é isso que nós gostamos. Pô, todo mundo está felizão com tudo isso aí. E pintar o cabelo, então vamos para cima. Daqui a final de semana, a gente está loirinho. É isso. E como é que estão os treinos? Como é que está tudo na preparação para o Póler? Focando muito mais no jiu-jitsu, buscando uma trocação também, fazendo um pouco de tudo. Qual é o teu plano de treinos aí até a viagem para Las Vegas? Cara, de verdade, desde quando a gente ficou sabendo da luta, a gente focou em treinar cada vez mais. Está bem. De verdade, a gente sabe que ele é um cara da parte de pé, um cara do boxe, um cara que merece todo o respeito do mundo. Mas, mais uma vez, como eu venho falando todas as vezes, eu não estou preocupado com aquilo que o meu adversário pode trazer para cima do jogo, e sim com aquilo que a gente pode levar. Hoje o Charles é um cara do MMA, ele não é um cara do jiu-jitsu, ele é um cara do MMA, um cara completo, tanto em pé quanto no chão. O diferencial eu venho mostrando dentro dessas lutas aí, os caras que é da trocação, eles ficam me botando para baixo, quando eles não me botam para baixo, eles caem no cauteado. Então, assim, a gente está treinando de tudo um pouco, sabe? Eu acredito muito no poder de fogo das minhas mãos, eu acredito muito no meu jiu-jitsu. Então, a luta vai começar em pé, todo mundo está pensando, o Charles vai ficar desesperado para botar ele para baixo. Não. Eu não tenho pressa nenhuma de botar o pole para baixo, nenhuma. Eu acho que eu tenho muito mais jogo do que ele, ele é um cara boxeiro, eu sou um cara do MMA, eu tenho muita transição de mão com o joelho, com o cotovelo, então, assim, a gente está treinando de tudo um pouco, lógico, a gente tem nossa estratégia montada, está muito bem focada nisso, então, a gente sabe que é uma grande luta, uma grande oportunidade, muita gente falando muita coisa, e mais uma vez, a gente tem a oportunidade de calar a boca do mundo. Bernardo, vai lá. Cara, antes da gente entrar de vez nesse assunto do Poirier, e eu acho que a gente vai falar bastante dessa luta, eu vi, Charles, logo depois da tua conquista, você conversando em podcasts, em programas, falando da tua importância para o lugar onde você cresceu, vindo em cima, te reconhecendo, trocando ideia, achando você como uma inspiração. Como é que está isso, cara? Porque, assim, passou um tempo da sua luta, mas o cinturão está aí contigo, você continua convivendo com a molecada, como é que é essa tua relação com a galera ainda? Cara, ontem eu participei de um podcast, fizeram uma pergunta mais ou menos parecida com isso, mas eles falaram relacionado a parte errada de dentro da comunidade, e eu vou falar mais ou menos parecido com o que eu falei lá. O Charles é um moleque que nasceu e foi criado dentro da comunidade. Eu sei todos os caminhos errados, eu vivi todos esses caminhos, eu sei o que é o certo e o que é o errado, eu tenho muitos amigos do crime, uns que já infelizmente morreram, outros que estão presos, mas eu acho que o mais importante é a palavra, sabe? A gente poder falar, a gente ter oportunidade de se expressar, sabe? De falar com ele, sabe? Quando eu não era ninguém, que eu não era conhecido, não era nada, eles sempre me ajudaram, sempre apoiaram, né? E não vai ser agora porque o Charles é uma pessoa conhecida, eu fui campeão, que eu vou virar as costas pra ele, né? Sempre quando eu posso, dentro da comunidade, podendo ajudar de alguma forma, entregando cesta, podendo falar, levando o cinturão lá, podendo conversar com essas pessoas, porque a gente somos seres humanos, né? A gente acerta, a gente erra e a gente pode também dar a volta por cima, né? E eu acho que o mais legal de tudo é hoje, antigamente já tinha a galera falando pô, eu quero ser o Charles, mas hoje, com o cinturão na mão, é um algo diferente, sabe? Você vê as crianças que diziam antigamente que iria ser o criminoso, que iria ser o bandido, que iria ser o ladrão, eles falaram que iria ser o Charles, não, eu quero ser o Charles, eu quero ser o Charles e tal, campeão. Então, isso mostra o quanto que valeu a pena, né? A gente trabalhar, se dedicar até hoje aqui, levando isso, né? Que a favela venceu, que a favela venceu, né? A gente poder falar um pouco, a gente poder, sabe, mostrar um pouco que, pras crianças, e até pros adultos mesmo, que vem, que infelizmente escolheram esse lado errado, que trabalhando, você suando, se dedicando, pode acontecer, sabe? Então, graças a Deus, já tem alguns meses que passou a luta, e mesmo assim, a gente continuando essa pressão legal, todo mundo querendo ver o cinturão, né? As pessoas mais velhas, porra, de dentro da comunidade chorando, porque viram o menino que estava dentro da comunidade, que escolheu o caminho certo, e conseguiu brilhar, sabe? Então, eu só tenho gratidão a Deus. Zeca? Charles, eu estava falando com a Amanda, semana passada, que vai lutar, né? Antes de você, Amanda Nunes, e ela falou que, desde que ela se tornou campeã, ela vive um sonho, assim, a vida dela realmente é um sonho, onde ela consegue realizar as coisas que ela planeja, enfim, ela está numa condição de vida muito boa, eu queria perguntar para você, como campeão, desde então, a sua vida melhorou, a sua vida é exatamente a mesma, enfim, o que é a sua vida, tanto particular como profissional, depois de ser campeão do UFC? Com certeza, a vida muda, é outro time, é outro patamar, tipo assim, a Amanda já definiu o cinturão várias vezes, já tem uma estrada ali, é a minha primeira defesa de cinturão agora, mas com certeza a vida muda, a gente é mais procurado, a parte de patrocinadores, de lugares que querem que a presença do campeão esteja ali, então, assim, a vida muda, mas você tem que manter a sua cabeça no lugar, manter focado sempre, para que você não acabe escorregando nisso aí, porque é uma vida diferente, minha vida virou de cabeça para baixo, então, eu mantive meu pé no chão, humilde, sabendo de onde eu saí, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, para que essas coisas, que é um mundo diferente, senão você deslumbra, com tudo isso que vem acontecendo, você tem que estar focado, e é o que eu mantive focado, esperando, sabendo que a gente tem que dar um passo de cada vez, que a gente depois vai defender nosso cinturão, então, que daqui a pouco ainda está em jogo, então, a gente tinha que manter o treinado, focado, mas, pô, é bom demais, cara, é muito bom viver tudo que eu estou vivendo, realmente é um sonho, acho que todo mundo sonha, e quando chega, acontece, é completamente diferente daquilo que a gente pensava. O que você pensava e o que é, na verdade, como é que você imaginava que era, e o que é, qual é essa diferença? Cara, você imagina várias coisas, mas, tipo, o negócio é maior do que aquilo que você pensa, sabe, em qualquer lugar, cara, você não tem mais um lugar que você fala assim, ah, eu vou escondido, ninguém vai me conhecer, não, em qualquer lugar que você vá, todo mundo te conhece, né, patrocinadores, toda hora o patrocinador bate na porta, querendo te patrocinar, querendo te apoiar, né, pessoas que nunca treinaram com você, querendo treinar, sabe, pô, você precisa de ajuda, tal, tal, coisa que você não tinha, né, então, assim, você ganha muita coisa, sabe, as pessoas querem estar perto de você, você vê o carinho dos fãs, mais seguidores, mais gente através de você, né, as pessoas querem gravar com você o tempo inteiro, então, assim, é uma vida diferente, você fala, pô, vai ser da hora, a galera vai me conhecer, tal, tal, mas em qualquer lugar que você chega, você para, você for comprar um tênis, você vai parar a loja, se você chegou no choque, você vai parar o choque, se você está na feira, você vai parar a feira, sabe, o negócio é muito louco, sabe, e a galera fica muito feliz, tipo, mano, eu dou atenção, eu brinco, sabe, cara, é diferente, é de verdade, como a Amanda falou, é um sonho, você vive um sonho, dez vezes melhor do que aquilo que você está sonhando. Mas acontece às vezes, Charles, por exemplo, não sei agora que você é campeão, mas você é um lutador com uma estrada muito boa dentro do UFC, um cara que está, né, há muito tempo aí, e conquistou muita coisa, onze prêmios de performance, praticamente tua luta é o luta da noite, o performance da noite, na época tinha finalização, o nocaute, você ganhou vários aí, mas aparece alguém querendo tirar, tirar, assim, alguém te desafiar, alguém querendo crescer em cima de você, por exemplo, na academia aparecer um cara e falar, porra, dando a desafiado, sendo, querendo, porque para eles, assim, se fizeram um rola contigo, for finalizado, beleza, agora de repente, sei lá, te deram um knockdown, é a conquista da vida, né? Isso aí, isso aí aparece em tudo que é lugar, na vida, pessoas querendo tirar proveito, dentro do tatu, pessoas querendo tirar proveito, mas é igual a gente fala, treino é treino, luta é luta, não adianta, você vê várias coisas acontecendo aí, a fulana de tal, treinava com o fulana de tal, sabe o que vai acontecer, chegar na luta, o cara vai lá e toma um ouro, então assim, eu treino com todo mundo, quem treina comigo sabe, o Charlie treina da mesma forma, eu treino para me treinar, para me prender, evoluir, não para me machucar, sabe? você nunca vai ver o Charlie se quebrando, dentro do spa, eu treino para me aprender, eu treino para me evoluir, a minha equipe faz parte disso, já entendeu esse time, sabe? Eu sempre estou tentando evoluir, não querendo bater, nem querendo bater ou espancar em alguém, ou querendo apanhar ou sendo espancado, eu treino para me aprender, né? Por isso que é muito difícil, eu tenho lesão, porque eu sempre estou treinando bem tranquilão, mas isso aí acontece em todas as áreas, sempre chega alguém querendo tirar um proveito, pedindo alguma coisa para tirar um proveito, querendo estar perto de você para tirar um proveito, querendo treinar com você para tirar um proveito, mas vai ser você ter cabeça no lugar, ficar tranquilo, ficar em paz, sabe? Focar naquilo que realmente são seus ideais, aquilo que você acha que é o certo, estar perto de pessoas que realmente querem o seu bem, que as coisas vão embora. Fala, Bernardo. Cara, entrando um pouquinho no assunto já da luta, assim, assim como eu te acompanho há muito tempo e a gente aprendeu como você luta, qual é o teu estilo, o Potter também é um cara que a gente acompanha há muito tempo, vem fazendo lutas principais há muito tempo, ele é um cara difícil de se decifrar, porque ele tem um jogo muito completinho. Quais são os recursos? Quem é que está te ajudando nessa missão, Charles? Para se preparar para um cara tão completo, que tem um chão de qualidade, que troca muito bem, o boxe dele não é aquele boxe tradicionalzinho, ele é um cara com um jeito bem único dele, assim, de lutar. Como é que está sendo essa preparação específica do Poirier? Cara, como a gente falou, ele é um cara que merece todo o respeito do mundo, só que eu tenho meus pensamentos, eu penso de uma forma. Todos esses caras que falam isso, falam aquilo de mim, é porque eles nunca lutaram comigo. Pergunta para aqueles que lutaram, sabe o quanto de pressão que eu tenho, sabe o quanto de poder de fogo que eu tenho, sabe? Então, assim, a gente respeita ele, ele é um cara que tem um boxe legal, é um cara que tem um jiu-jitsu legal, só que a gente está falando do maior finalizador da história do UFC. Não é qualquer um. E a gente vem mostrando nessas nove lutas o poder de fogo que eu tenho nas mãos. A gente tira pela última luta minha. O cara que chegou com a pressão toda, que era um nocauteador, foi nocauteado com a minha mão esquerda. E ele lutou contra o Dust Gates, que é o Bam Bam Bam, que é o pegador da categoria, que todo mundo fala, e não nocauteou ele. Por quê? Então, são coisas que, tipo, você não tem muito como balancear. Você só vai saber na hora que fecha a grade. Por isso que eu falo que quando fecha a grade, 50-50, o Charis, mais uma vez, está indo para calar a boca do mundo, mais uma vez. Eu estou com a minha equipe formada, minha equipe de sempre, que sempre treinou comigo, me ajudou. São as mesmas pessoas que sempre me ajudaram, que acreditam em mim, que sabem do meu trabalho, sabem do meu potencial. Como a gente falou, a gente tem todo o respeito pelo POR, pela história dele, pelo cara que ele é, o quanto que a gente sabe o quanto que ele é duro. Mas também a minha equipe e eu sei o quanto que eu sou bom, o quanto que eu sou capaz de chegar lá e fazer uma grande história. Acho que o meu diferencial é porque eu não caio na pilha dos outros que ficam falando, ou deixo de falar, o que acham ou deixam de achar. Como eu falei, esses caras são tudo papagaio que ficam falando bastante por aí, que na hora que caem de frente comigo, todos eles pipocam. Então, acho que o foco é esse, manter focado, manter feliz, com a estratégia em dia. Com a estratégia em dia e poder fazer uma grande luta. Vai, Lazé. Charlles, a gente escuta outros lutadores falarem, principalmente os americanos, o Geish, o Chandler. Mas o Poirier tem adotado uma postura respeitosa com você, até te defendendo quando alguém fala, ah, não, mas será que é estudo, não é estudo. Ele tem adotado uma postura diferente. mas esses outros comentários, isso é uma coisa que você, você já disse que não cai na pilha, mas você usa isso também como motivação? Você fala assim, ah, vou chegar lá e vou calar a boca de todo mundo, como você falou na última luta e fez, como você tem repetido agora. Isso dá uma motivação mesmo? Enfim, você nem leva isso em consideração? Como é que é? O Dutch Poirier é um cara consciente, ele sabe, ele sabe, ele está vendo, ele não é um cara bobo, eu acho que os outros, eles querem ficar na mídia, essa é a real, eles querem ficar na mídia, querem aparecer, vamos dar mídia para eles, Dutch Geeks, falou, 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 é um nocauteador, lutou contra o Michael Chandler, que eu lutei, eu lutei, o Charlles do Jiu-Jitsu, o que não tem pressão, eu nocautei de esquerda. Ele bateram durante três rounds e não se nocautearam. Quem tem mais poder de fogo? O Charlles ou ele? A gente só vai saber na hora que se encontrar. E eu sou o campeão, irmão. Se ele tiver a oportunidade de lutar, eles podem vir. Michael Chandler, está falando, 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 veio com toda a pressão para o UFC, que era o campeão. Na hora que ele, pô, fez um grande primeiro round, conseguiu sair das minhas costas, dali, porque eu peguei as costas dele, me bateu o round inteiro, eu levantei nocauteiro de esquerda. Eu não entendo o que esses caras querem falar. Na minha opinião, eles querem estar no meio da mídia e eles vão estar no meio da mídia como? Falando, cogitando, quem é o campeão. Se eles acham que vai me ofender, se eles acham que vão me deixar triste, se eles acham que vai cair na pilha, é uma nova era, é um novo Charlles. É como eu falei, há nove lutas atrás. Depois que eu perdi minha última derrota, o Charlles mudou, eu virei a chave. Eu não ligo para aquilo que os outros falam. Acaba a minha luta. Se eu lutar no sábado, quando eu for na segunda ou na terça, não mais estar na quarta-feira, o Charlles está estando de novo treinando todos os dias. Eu não deixo para treinar perto da luta, eu treino todos os dias. Eu quero evoluir, eu sempre estou trazendo coisas novas, crescendo. quando eles falam que eu não posso, eu vou lá e mostro que eu posso. E mais uma vez, dia 11 de dezembro, o Charlles Oliveira está indo para calar a boca do mundo e desses caras que ficam falando. Eu vou lutar contra o cara que todo mundo acha que é o campeão, que o Charlles só está lá de balela. Quando eu ganhar essa luta, quem vai ser o próximo cara que eu vou ter que bater, que eu vou ter que vencer para se tornar campeão? Então, assim, não adianta, irmão. Quando você passa a ser uma estrela que você começa a brilhar, os cães, os loucos, ficam falando, eles querem aparecer, eles querem Ibope. Só que eles ganham Ibope se você cair na pilha. Eu não vou cair na pilha nunca. Eu sei do potencial do Charlles. O Charlles, 11 anos dentro do UFC, o cara que mais demorou para se tornar campeão. Campeão pesos leve, recordista de bônus. Estou empatado no bônus. Recordista de finalização. O que é que mais precisa para se tornar uma grande estrela? Entendeu? Então, assim, eles vão falar, irmão. Eles vão falar. Basta entrar aqui, a gente filtrar aquilo que é bom e sair aquilo que é ruim e dar risada. Hoje, a gente só tem que dar risada. Todos os caras que eu pedi para lutar, que eu fiquei desesperado pedindo oportunidade, hoje eles querem lutar comigo. O mundo é uma roda gigante. Um dia nós estamos em cima, outro dia a gente está embaixo. Assim vai indo. É como eu falei, é uma nova era, é um novo Charlles, é um novo pensamento. Tem pressão? Nenhuma. favorito se chama Dutch Poirier, a mídia inteira acha disso, né? Ele é o cara que é o campeão, eu sou o azarão. Eu só tenho que ir lá e lutar. Entendeu? Então, que pressão tem em cima de mim? Nenhuma. Você acha que se eu fosse americano, o jogo era diferente? Eu acho que poderia ser um pouco diferente, sim, pelo fato de ser americano, mas eu acho que também todo mundo que está ali, que é campeão ali, as pessoas vão ficar falando querendo aparecer. Eu acho que você, querendo ou não, eu falei isso aqui também, o esporte cresceu demais, não é só você chegar lá e lutar, você tem que aparecer num lugar legal, bonito e de terno, você tem que saber falar legal, você tem que, sabe, vender legal, então, assim, as pessoas, quando elas não lutam, elas querem vender e elas precisam vender. Então, acho que é isso que eles estão fazendo, eles estão tentando vender, tentando entrar na minha mente, só que tem que dar risada. Se falasse, ganhasse luta, eu teria um campeão aqui, eu ia levar o papagal da minha avó e ia botar dentro do octógono, eu quero ouvir alguém falar mais do que ele. Entendeu? Então, assim, ganha a luta, você fechando a grade lá e você lutando, você tomando soco na cara, você dando soco na cara, você tomando porrada, se levantando, você sangrando, você suando, é assim que ganha a luta. Entendeu? Charles tem, mano, uma sequência de vitórias gigantescas dentro do UFC, né, todas as minhas lutas é por nocaute, afinal de ação, só tem uma luta contra o Tony que foi por ponto, mas vocês viram o que aconteceu e eu peguei a luta por 20 dias, então, não tem muito o que falar. Agora, você está falando, Charles, no começo você falava que você era um garoto no meio dos leões, agora você é o rei leão, você é o leão no meio dos leões, né, o rei Charles, que a gente brincou outro dia lá no combate.com. Mas tem um cara que está falando para caramba que ele vai ser o próximo desafiante, vença quem vencer, que é o tal do Conor McGregor. Já chegou para você alguma coisa nesse sentido? Alguém já falou alguma coisa para você ou para os seus empresários sobre isso, que o McGregor realmente vai ser o próximo desafiante? E se for, como é que você vê um cara com o nome que ele tem, com tudo que ele conquistou, agora correndo atrás do Charles para tentar uma luta? É, pessoal, não chegou nada através dos meus empresários nem nada. Primeiro, porque eles sabem que o Charles gosta de focar uma coisa de cada vez, né? Já pode ter o boom por trás, mas não chegou até mim porque eles não deixam enxergar isso, porque eles sabem que eu gosto de focar numa coisa, meu foco agora é o dashpore. Mas se for ele ou qualquer um do pró que esteja ali que merece oportunidade, pode vir. Essa luta contra o Conor eu já pedi faz muitas, muito, muito, muito tempo e como eu falei, nunca foi cogitado, né? É mais um dos caras que eu não tenho medo nenhum. Medo nenhum. Eu acho que o jogo não casa, o jogo não bate. Eu tenho muito mais armas do que o Conor e o conselho que eu daria para o Conor era para ele escolher muito bem a luta dele, né? Eu acho que esse seria o time. Escolher muito bem a luta porque não é uma derrota, né? Duas são três, se não me engano, né? Que estão vindo direto, né? Então, acho que ele devia escolher muito bem a luta dele através de querer vir lutar comigo, que ele sabe que completamente eu sou, né, o cara que seria muito ruim para ele lutar. Então, eu acho que quando você está vindo na sequência de derrota, você tem que escolher muito bem a luta e todo mundo sabe que ele tem essa moral todo dia para escolher a luta. Então, acho que eu sou uma grande encrenca se ele escolher para lutar comigo. Mas se ele vir, ele pode vir. É muito dinheiro que vai rolar. Eu preciso de dinheiro, quero dinheiro na minha conta e, com certeza, seria um grande show. Vai lá, Bernardo. Bernardo, você está ouvindo? Não está ouvindo. Oh, oh, perdão. É porque eu... Não, estou ouvindo aqui. Estou ouvindo. É porque eu estou... Agora que a luz está voltando aqui em casa, está relegando tudo. Vamos lá. 3, 2, 1. Charles... O Honor falou do Poirier. Você, estando no topo do ranking, vai receber agora o Poirier. Como é que você está vendo o futuro da categoria? O que você enxerga a partir do dia 12 de dezembro, vamos colocar assim, projetando que você continue o campeão e a gente torce por isso? Quem você vê mais perto de ser o próximo desafiante? Na realidade, são os caras se tornando na porta. Tem o Dash Gates, que diz que é o próximo desafiante. A gente vem agora o Daniel Bendere Uch lutando com o Islan Makachev, que essa é uma luta que vai ser muito boa de se assistir. São dois caras duríssimos que merecem o respeito. A gente tem o Kono, que a gente sabe que tem essa moral toda de poder chegar e pular a fila. Então, assim, como eu falei, a gente pensar uma coisa de cada vez, vamos focar no Dust, todo o respeito do mundo e aí, com certeza, vencendo ele, a gente vamos sentar e vamos analisar para ver quem é o próximo. A minha impressão, Charles, eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é que a tua vontade, se você puder escolher quem você quer depois dessa luta, vencendo essa luta, quem você quer, eu tenho pouca dúvida. Se cair na sua mão, escolher, eu não acho que vai ser ninguém a não ser o Justin Gates. Acho que você está engasgado com ele. Não vou te falar engasgado, eu acho que é um cara que vem falando demais, é um cara que vem falando demais e eu acho que a gente, vamos colocar lá, o Khabib, botou ele para baixo e vocês viram o que aconteceu, a gente está falando do maior finalizador da história do UFC e um cara que não tem medo de trocar porrada, um cara que cai para dentro e aí, a gente tem que colocar na balança e ver, ele acabou de lutar contra o cara que eu lutei, eles se quebraram três rounds, fizeram uma guerra e ele não nocauteou e eu nocauteei o cara, então assim, se for ele, irmão, vamos para cima. Eu estou aqui para fazer história, não cheguei aqui, não cheguei para ser mais de um UFC, eu cheguei para fazer história. Minha mãe fala, filho, você paga muito com a sua boca. Quando eu entrei no UFC, eu falei, eu sou o menino do Beio dos Leões, eu quero lutar com os bons, eu quero fazer história. Eu estou 11 anos lá dentro, eu acertei, eu errei, eu aprendi, eu cresci, eu evoluí, eu sou o campeão hoje, eu sou um homem, eu sou um leão no Beio dos Leões, né? E como você falou, eu sou o leão, eu sou o campeão. Então assim, não é balela, não é disso e isso. E eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente está conversando é que o Cháris continua sendo a mesma pessoa, treinando no mesmo lugar com as mesmas pessoas, só que com a mente de campeão, com o espírito de campeão, sabe? É tanta coisa que chega, mano, o lima, o macaco, eles falam, mano, eu dou risada, porque mano, o Cháris não está nem aí para nada, sabe? Eu não fico caindo nessa balelinha de, ah, o cara está falando, deixando de falar, eu dou risada só, eu falo, pô, que legal, né? E é bom você ser o azarão, é bom você ser o cara que está falando, porque de qualquer forma, quem não é visto não é lembrado, então de qualquer forma eu estou sendo visto em todos os momentos, em todas as horas, sendo falado bem, sendo falado ruim, e o mais legal de tudo é quando você vai lá e faz uma boa look, você faz uma boa história, você consegue vencer, você cala a boca de todo mundo, de pessoas que nem sabem o que estão falando, que acreditam no ideal deles e acham que é o certo e dá para o certo. Fala, Zé. Charles, como é que está o seu contrato hoje com a UFC? Você tem quantas lutas por fazer, você chegou a renovar esse contrato, e, enfim, essa luta aí que você vai fazer com o Poirier, imagino que seja, todo mundo fala que o Conor é a luta do dinheiro, mas eu acho que você conseguiu chegar num patamar agora na condição de campeão financeiro, que eu imagino que também seja diferente de tudo que você já tinha vivido antes no UFC, né? Como é que está a sua vida no UFC? É, como é que acontece? A gente está fechando o contrato agora por luta, né? Minha equipe preferiu para fazer isso, fechar cada vez para lutar, né? Isso aí, com certeza, a gente consegue negociar coisas boas, né? Com certeza, se tornamos campeão, vou ganhar dinheiro como nunca tinha ganhado, né? Nada fora do cabo, porque vocês sabem, é minha primeira defesa, eu creio eu que muito perpassando essa luta e a gente conseguindo vencer, com certeza as coisas vão vir bem melhor, principalmente que a gente está lutando contra um cara que, se não me engano, é o quinto peso por peso, né? Um cara que merece toda a história, respeito do mundo, né? Lutou com os grandes nomes da categoria, então, passando por ele, com certeza as coisas vão ficar bem melhores. Bernardo? Eu achei legal o que você falou antes, Charles, e eu já falei isso em vários momentos, eu acho que eu já falei até para você, mas é interessante porque a tua trajetória no UFC, você nunca teve a carne assada para ajudar, você sempre pegou os caras mais difíceis. O UFC, mesmo quando você estava numa sequência meio ruim, te colocava um cara que estava ali entrando no top 10, um cara do top 15, e eu imagino que agora, se em algum momento passou pela sua cabeça ter um adversário um pouco mais tranquilo, um adversário de recuperação, essa possibilidade já morreu, você é o campeão, você só vai pegar a dureza, você só vai pegar os melhores. Quando você olha para trás, o que bate? Porque você teve uma trajetória no início no UFC, você chegou a oscilar, você teve ali uma vitória, duas derrotas, voltou a ter uma vitória e tal, quando você olha para trás, que sensação te vem de falar pô, cheguei aqui? Cara, de verdade, acho que de muito orgulho, respeito, por tudo que eu passei e não desisti, sabe, tudo que, porque eu cheguei no UFC em Victor, eu tinha ganhado grandes nomes no Brasil, lá nos Estados Unidos, aí quando eu cheguei eu tive que ver aquela sequência boa, depois, infelizmente, a gente acabou errando e acabamos perdendo, acertamos, erramos, acertamos, erramos, mas mesmo assim eu nunca desisti, sabe, sempre acreditei que um dia se tornaria campeão, que um dia eu seria reconhecido, que um dia eu teria meu legado, a minha história e isso vem acontecendo, sabe, e todos os dias eu aprendo, todos os dias eu vou evoluindo cada vez mais, então assim, só tenho gratidão a Deus por tudo que eu venho vivendo, tudo que vem acontecendo na minha vida, olhando para trás os grandes nomes que eu lutei, que eu ganhei, que eu perdi, por toda essa história maravilhosa que Deus vem propondo na minha vida, então só tenho gratidão, de verdade, só gratidão. Se você tivesse que escolher, Charles, a gente viu que um tempo atrás o Dustin Porter poderia ter feito a disputa do cinturão e ele preferiu lutar com o Magrégor de novo, fazendo uma luta do dinheiro. Se fosse você, se fosse te dado a opção, a luta do dinheiro ou a luta do legado, qual que você escolheu? A luta do legado, eu já respondi essa pergunta para algumas pessoas, muitas pessoas perguntam isso, se eu tivesse a oportunidade de lutar pelo cinturão ou pelo dinheiro, eu lutaria pelo cinturão, acho que primeiro de tudo você tem que ter, você tem que buscar daquilo que é o seu sonho e eu vim em busca daquilo que era o meu sonho, se tornar campeão do UFC, se ter meu legado. Hoje, como campeão, se eu tivesse a oportunidade de lutar, poxa, você vai defender o seu cinturão, você vai lutar uma luta pelo dinheiro, eu lutaria a luta pelo dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro, por isso que eu não critico o Dustin, eu acho que ele fez aquilo que era mais certo para ele, lutar por dinheiro e conseguir levantar muito dinheiro nessas duas vitórias dele contra o Conor, então acho que é muito dedicado a um, uns preferem o dinheiro, outros preferem o legado, outros preferem fazer história, eu com certeza ia querer fazer a minha história se tornar campeão do UFC igual a gente se tornou. Fala, Lazzetta. Charles, e agora você é embaixador do Corinthians, como é que é essa história aí, seu clube do coração, o pessoal que te recepcionou na volta do título, que teve provocação aos palmeirenses, enfim, como é que está como é que é essa nova função aí de embaixador do Timão? Deu preleção para o time, pô. É isso. Eu estou muito feliz, de verdade, com tudo isso que vem acontecendo, esse hype maravilhoso que está sendo na minha vida, todo mundo sabe, sou corintiano desde quando me entendo por gente, sou apaixonado por isso e hoje ser embaixador do Corinthians, poder fazer esse trabalho junto com o Corinthians time e o Corinthians, que vem com o campeonato de jiu-jitsu, lutadores de MMA, fazendo esse trabalho gigantesco e pelo fato do clube Corinthians saber que o Charles é corintiano de verdade, a gente nem está nem fazendo tanta coisa agora pelo fato da luta, esse ano agora que entra a gente vai trabalhar bastante com a nossa academia, que a gente tem academia lá dentro do clube Corinthians, com a galera do jiu-jitsu, com a galera do MMA, do Muay Thai, então a gente quer levar um pouco do conhecimento do Charles lá para dentro, poder interagir mais os jogadores com os lutadores, poder fazer um trabalho legal, quando eu fui realmente anunciado, eu fui o primeiro a entrar no campo, eu tive a oportunidade de poder dar uma palavra com os jogadores ali e me emocionei bastante nisso, de fazer parte disso, de estar nesse trabalho gigantesco, 43 mil torcedores corintianos, vibrando, gritando, meu nome na arena, passando, desci lá na tirolesa, então assim, Deus está sendo muito bom na minha vida, então eu estou muito feliz com esse trabalho juntamente com o Corinthians, o clube corintianos me abraçou, me pegou realmente, porque acredita no meu trabalho, sabe que eu sou um verdadeiro corintiano mesmo, que amo, que canto, que vibro, então a gente está fazendo um trabalho gigantesco lá, poder levar minha família para poder conhecer, levar meu pai, então meu pai ficou louco, minha mãe ficou louca, meus irmãos ficaram loucos. E os jogadores ficaram meio tímidos assim contigo, ou você viu neles um negócio parecendo os caras de quem você é fã, agindo como fãs contigo também, você se viu como ídolo deles também, como é que foi essa interação com os jogadores lá? Cara, sabe aqueles negócios, sabe quando você vai vivendo as coisas que você nunca vai esquecer, isso vai ser coisa que a gente nunca vai esquecer, porque o Chárez é fã desses caras, de poder ver, a gente é corintiano e de verdade a gente chora, a gente vibra, sabe, o corintiano é sofre, o corintiano os caras pra gente sofrer, aos 45 segundos a gente vira, a gente empata, a gente perde, então quando eu cheguei ali na hora ali que eu tive aquele momento com eles ali, eu cheguei meio na minha, sabe, e poder os jogadores levantar da onde estava sentado, vir abraçar, parabéns campeão, porra da hora, mano, te chamar pelo nome e você fala, caraca mano, e num final assim, pô, a gente teve a oportunidade de poder falar um pouco, né, e eu agradeci, né, pelo que eles vêm fazendo, né, pelo carinho, e no final, pô, ele, tipo, eu querer bater foto, eles querem bater foto, sabe, poder brincar ali, encarar, dando o Mataleão, pô, camiseta, né, autografada deles, mandei enquadrar tudo, chega amanhã as minhas camisetas, então assim, você vê que, tipo, você é fã deles e eles também são seus fãs, sabe, pô, então isso não tem preço, né, não tem preço que se pague, sabe, me emocionei bastante ali, nesse momento, sabe, de poder estar ali com o time, né, e poder ver que a gente está fazendo uma história gigantesca, então, pô, foi muito legal. Eu só fiquei curioso, Charles, depois dessa tua relação aí com os jogadores e com a instituição, né, se agora, com volta de público aos estádios e tal, se você já teve a chance de voltar para a arquibancada e perceber no meio da torcida do Corinthians que a galera te reconhece, que a galera tem esse carinho por você. Já rolou de você ver um jogo no meio da galera? Antes, antes de eu ser, antes, já estava um burrinho todo, a gente estava trabalhando já com o Corinthians, mas não tinha anunciado ainda, eu vi o jogo, eu fui assistir o jogo, nossa, agora eu não lembro, o Corinthians e... eu assisti no meio da Gabiões, na torcida, aquela muvuca toda, tal, 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 e, cara, a galera o tempo inteiro batendo foto, mano, perguntando se não tinha assinado como que estava, tal, 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 e, mano, o mais legal de tudo foi quando acabou o primeiro tempo do jogo, já tinha sido anunciado que eu era o novo embaixador do Corinthians, saindo na internet, que, tipo, acabou o primeiro tempo, a galera real, sai todo mundo para poder comer, beber uma coisa no banheiro, e aí, tipo, na hora anunciou, galera, não vai embora não, o embaixador chegou, aí, pum, apareceu a minha foto, eu falando, né, pô, nós somos Corinthians, isso, aquilo, tal, tal, obrigado pelo carinho de vocês, tal, 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 e a mulher falou assim, o homem está descendo pela tirolesa, mano, todo mundo filmando, gritando o meu nome no ginásio, então, são coisas que a gente nunca vai esquecer, sabe, são coisas que eu via em filme, você ser, mano, todo mundo gritando os seus nomes, isso nunca vai ser esquecido, sabe, mano, milhares de pessoas mandando mensagem, né, pô, dando parabéns, né, feliz de saber que a gente estava fazendo esse trabalho gigantesco, então, assim, a torcida, o Corinthians, né, a fiel abraçou realmente essa causa, sabe que o Charles é corintiano de verdade, mata e morre pelo clube, e a gente vai fazer um trabalho gigantesco. Show de bola. Charles, antes da gente se despedir aqui de você, eu queria pedir um favor, a gente está fazendo um quadro aqui no combate, no combate, que é o lutador ou o nosso convidado eleger as cinco maiores lutas dele, que está na tua cabeça, assim, não precisa ser as cinco maiores vitórias, alguma coisa, cinco lutas que te marcaram, seja pelo que for. Você consegue falar pra gente as cinco lutas aí? Eu acho que a última luta, né, pelo jeito que foi feito, pelo jeito que, pô, a gente teve essa reviravolta e a gente conseguiu nocautear e se tornar o campeão, acho que essa luta seria muito boa de colocar, a luta contra o Tony, pelo fato de ter pegado a luta com 20 dias, o Tony, eu aceitei a luta com 20 dias, só que o Tony respondeu depois de tipo uma semana, então eu peguei a luta com 12 dias, a gente tinha certeza da luta com 12 dias, e a gente fez a luta que foi feita, eu acho que a luta contra o Kevininho aqui de Brasília, pelo fato de ter, pô, se estourado a pandemia, não ter sido público, eu não treinei o mês inteiro por causa da lesão que eu tive no ombro, nas costas, todo mundo sabe o quanto que foi difícil, a minha luta é contra o Tony Ferreira, a minha luta é contra o Frank Edgar, porque quando eu, na pesagem, eu desci, eu falei, vai ser uma guerra, porque a mesma vontade que eu estou, ele também está, a luta de São Paulo, que eu nocautei no primeiro round também, qual delas? Aqui eu nocautei com o meu nome, contra o... Suéco? É, acho que foi contra o Suéco, com o nocautei aqui em São Paulo, foi contra ele mesmo que eu nocautei, Teymour, Teymour, com o Teymour, com o batismo, acho que essas cinco lutas seriam perfeitas. Show de bola. Charles, queria muito agradecer a tua presença aqui, obrigado, campeão, mais uma vez, por ter dado essa moral pra gente aqui, pelo teu tempo, saber que está todo mundo aqui torcendo por você, é claro, e te desejar uma excelente viagem e uma ótima luta lá em Las Vegas, que esse cinturão continue a ser, e que muitos outros sucessos te acompanhem no decorrer da tua carreira. Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês aí, porque isso é uma honra pra mim estar falando com vocês sempre que puder, e que eu puder estar participando do programa de vocês, vai ser uma honra. Tamo junto, vamos pra cima, e é nóis. Obrigado, Charles, boa luta. Valeu, valeu, Charles. Obrigado, obrigado. Tá, então, Charles Dubronco batendo um papinho com a gente aqui, um papinho não, falou pra caramba, o campeão, das melhores entrevistas que eu já vi ele dar, muito solto, conversando sobre tudo, e botando os cachorros pra fora mesmo, falou que vai calar a boca do mundo, Bernardo? Não tem que ficar, não tem que esconder isso não, é campeão, tem que agir como campeão mesmo. Não, mas é bom estar com sangue nos olhos, estar se sentindo capaz de dar essa resposta pro público em geral, né? Claro que aqui no Brasil acho que a gente tem uma visão até muito mais acolhedora em relação ao Charles, e de fato a gente percebe que parte do público do MMA fora do Brasil ainda desconfia um pouco, ainda acha que ele vai perder a qualquer momento, mas a gente percebe que além dele ter jogo pra ganhar, que além dele estar bem treinado e tal, ele está com vontade de mostrar, ele está com sangue nos olhos e ele vai encarar essa luta com todas as armas, né? Como ele falou do Corinthians, que ele mata e morre pelo clube, ele vai matar e morrer por esse cinturão. Com certeza. O nosso segundo assunto de hoje, já que a gente está falando de campeão, nada mais, nada menos do que o campeão do povo, José Aldo, vai fazer no próximo sábado, dia 4, mais uma luta no Pesugalo, luta principal do UFC, Fonte versus Aldo, claro, contra o Rob Fonte, que vem, né, Zeca, de quatro vitórias seguidas, Rob Fonte, Aldo vem de duas vitórias seguidas, é uma lutinha encardida para o brasileiro, mas que se vencendo, e eu acho que ele tem boa chance de vencer, tem muita chance de dar um passo definitivo rumo à disputa novamente do cinturão. O que você acha? Bom, eu acho que, como você falou, é uma luta que pode colocar o Aldo aí na disputa do cinturão. Ele tem exatamente mais duas lutas depois dessa no contrato, né? a gente não sabe se até ainda se é da vontade dele, né, permanecer mais tempo, lutar mais, mas eu acho que também está na medida, se para ele ter oportunidade dele, vencendo o Rob Fonte não vai precisar mais que duas lutas no máximo, talvez até mais uma só para ter oportunidade dele, o Sterling não luta, o Peter Ian está aí cheio de fome, e os dois já lutaram e eu acho que o Aldo tem uma grande chance de sair vencedor dessa luta, acho que vai ser um lutão, eu acho que é uma luta digna de main event, o Aldo volta a fazer cinco rounds, né, depois dessas últimas duas lutas que ele fez com três rounds, mas é um cara acostumado a lutar, a luta é grande, enfim, eu acho que as vitórias dele contra o Pedro Munhoz e o Marlon Vera, e principalmente contra o Pedro Munhoz, que é também um grande lutador, assim, faz o Aldo chegar, faz o Aldo chegar para essa luta, assim, eu acho favorito, eu acho que o Rob Fonte é um baita lutador, também está numa ótima fase, mas a atuação que a gente viu do Aldo contra o Pedro Munhoz, onde ele bateu o recorde de golpes significativos, né, dele mesmo, que é de uma carreira absolutamente incrível, né, e numa categoria de baixo, com a velocidade que ele tinha, com o poder de, o punch que ele tem, então, eu, assim, estou numa expectativa muito grande de uma ótima apresentação do Aldo contra o Rob Fonte, que eu acho que vai ser uma guerra insana aí, de trocação e tal, acho que uma luta, um lutão aí. É, o Aldo, né, o Bernardo, ele tem falado muito que ele não se vê fazendo a disputa de cinturão logo depois dessa luta caso ele vença, porque ele sabe que tem um jovem Sterling que deve fazer a luta contra o Petriã, mas pode ser que a próxima luta dele seja a última antes da disputa de cinturão e seria contra o TJ de Lachó. O que você acha de um eventual confronto dos dois no peso galo? Eu acho, assim, eu já antecipando o meu pitaco, assim, o de Lachó em forma é um dos grandes pesos galos da história do MMA. É um cara ultra rápido, talentoso, preciso, muito agressivo, estratégico, é um lutadoraço, lutando em forma. E o Aldo, aos poucos, está se adaptando muito bem. Acho que seria, não sei se você concorda comigo, daquelas lutas de parar tudo, né, aquela luta de separar tudo para ver, ainda mais valendo, eventualmente, um lugar na disputa de cinturão. Não, você tem toda a razão, concordo muito contigo, acho que o Aldo passou um período ali de adaptação à categoria dos galos, né, a um corte maior de peso, a um punch diferente, um ritmo diferente de luta, que custou a ele um pouco engrenar na categoria, mas como você bem falou, ele vem de uma boa sequência de vitórias, vai enfrentar um adversário no Rob Fontes, né, que é um cara mais alto, com mais envergadura, um maior alcance, e que dá muito trabalho na divisão por conta disso, nem acho que o Rob Fontes seja um atleta top da divisão, ele é irregular, embora viva um bom momento, mas acho que é uma luta muito boa para o Aldo, e como você falou, uma luta com o Dillashaw seria espetacular, seria, é isso, né, para tudo, o Aldo tem a vantagem de já ter enfrentado muitos ex-companheiros do Dillashaw, antes daquela dissidência ali da Team Alpha Male, né, Shed Mendes, o próprio Uriah Faber, então, são caras que já viveram essa experiência com o Dillashaw, se bobeavam até querer ajudar o Zé Aldo, né, porque o Aldo é um boa praça, se dá bem com todo mundo, e o Dillashaw não fala mais com ninguém, né, já bloqueou todo mundo, então, todo mundo se conhece muito bem ali, e o Aldo conhece aquela essência da Team Alpha Male muito bem ali, e já bateu em todo mundo, então, acho que seria, de fato, uma grande luta. Agora, Zeca, o Kabib andou falando, pelo menos disseram o que o Kabib falou, porque o Dedé teve aqui semana passada e disse que o Kabib negou tudo, falou que não falou nada daquilo, mas saiu, né, na imprensa, que o Kabib teria dito que o Aldo não viveria um segundo auge, que nenhum lutador vive dois auge, ou você tem o teu auge é aquele, ou não é. Se teve um auge, você não vai ter outro. Se tiver outro, esse é o seu auge e aquele nunca foi. Essa é a teoria do Kabib no Magomedov. agora, você acha que o Aldo pode chegar a um novo auge agora no peso galo, ou você acha que o que ele fez no peso pena, as atuações que ele teve, as conquistas que ele teve, não vão conseguir, ele não vai conseguir repetir na nova categoria? É, assim, por uma questão lógica de idade, né, eu acho, e de tempo, fatalmente, ele não vai conseguir repetir no peso galo o que ele fez no peso pena, onde ele era mais novo, ele conseguiu uma sequência incrível, foi campeão dominante por anos, acho que por uma questão de tempo, ele não vai conseguir fatalmente repetir o que ele fez, mas eu acho que o Aldo pode viver sim um segundo auge, eu discordo com o Kabib que ele não possa, que ele não possa ter um novo auge, eu acho que se ele ganha do Rob Fonte, eventualmente, chega a disputa do cinturão, seja na luta seguinte, seja vencendo de Lachau, e quem de nós vai dizer que o Aldo não está vivendo um auge? Pô, o cara ter a oportunidade de disputar o cinturão do peso galo de novo, eventualmente ser campeão, o José Aldo campeão do peso galo, isso não é o auge, pra mim, é um novo auge dele, enfim, o cara que passou por um momento difícil, perdeu, com absolutamente 99,9, perdem, o Kabib não perdeu também, porque se aposentou aos 30 anos, enfim, então, acho plenamente possível o Aldo, sendo campeão peso galo, pra mim, é um outro auge, está novamente no auge, eu acho que ele é plenamente capaz de fazer isso de novo, pelo que eu vi ele fazer nas últimas lutas. agora, Bernardo, tem aí, além do Aldo, tem outro brasileiro nesse evento do próximo sábado, é o Léo Santos, companheiro até de equipe do Aldo, grande amigo do Aldo, a gente lembra que quando o Léo Santos conquistou o Tuf Brasil, vencendo o Patolino, na final, eu lembro que quem mais chorou não foi o Léo Santos, foi o Zé Aldo, ficou assim, como se, muito mais emocionado do que nas vitórias dele, eu só vi o Aldo chorar igual ele chorou na vitória do Léo Santos, enquanto ele ganhou do Jeremy Stephens, que foi a primeira grande vitória dele depois de perder para o Conor McGregor, foi meio que uma redenção da vida dele, ele realmente desabou, mas mesmo assim acho que ele chorou mais para o Léo Santos ainda, o Léo Santos vai encarar o Clay Guida, o veteranaço Clay Guida no evento, o que você espera dessa luta, você acha que o Léo Santos tem condições de conquistar, acho condição de vencer, tranquilo, o Clay Guida já está no fim da carreira dele, mas é aquele cara que se deixar ele sai correndo sei lá, de Las Vegas até Chicago e vai a pé e chega lá sem descansar a luta. Eu não sei se ele mora num trailer ainda, antigamente ele morava num trailer, ele era itinerante, ele não tinha lugar fixo, você quer mandar uma encomenda para ele, você não sabe que endereço você bota, bota carro com a placa tal para ver se acha ele em algum lugar. E aliás, é uma figuraça Clay Guida, já tive a oportunidade de ter uns 15, 20 minutos de papo com ele, é uma figura sensacional, mas acho que em termos de luta, o Clay Guida não tem muito a oferecer para o Léo Santos, porque ele não tem uma trocação que eu avalio como sendo muito perigosa, sendo de grande risco para o Léo. O grande jogo do Clay Guida é um jogo muito físico e muito de botar para baixo, mas levar a luta para baixo contra o Léo Santos é péssimo o negócio, e ele já mostrou isso. O chão do Léo é muito bom e o Clay Guida sempre teve dificuldade principalmente com brasileiros que tinham um jiu-jitsu muito afiado. Lá atrás, com o Thiago Tavares, acho que o próprio Charles Dubron também, ele já perdeu para vários brasileiros tentando botar a luta para baixo, empurrar lá na grade e deixava o pescoço. Então, eu particularmente não vejo uma vitória do Clay Guida em nenhum campo da luta. Claro que o MMA tem suas questões, a gente sabe que às vezes acontece, o raio às vezes cai, mas eu não vejo vantagem para o Clay Guida em nenhuma situação de luta. Rapaz, vou falar para você que acho que deve ter dado muita sorte, porque a vez que eu conversei com o Clay Guida foi no UFC em São Paulo, eu não lembro quanto é que ele ia lutar. E ele estava, eu não sei, pode ser que ele estivesse só no mal dia, mas 100% da imprensa elegeu o Clay Guida o babaca do evento. O cara não dava uma resposta legal, tratava todo mundo mal, cara feia, queria levantar o tempo todo. Você ia chegar para fazer entrevista, fazer umas perguntas e dizia que não, levantava, pegava água, pegava o telefone, andava com fone. Rapaz, um baita de um babaca. Então, assim, ainda bem que você teve uma experiência melhor que a minha, que a minha foi péssima, torço contra ele a vida inteira depois disso, tomara que apanhe, fique mais 30 anos no UFC, apanhando 30 anos para deixar de ser otário. Vou morrer achando isso. Foi Belfort e Dan Henderson? Acho que foi esse evento, não foi não? Pode ser, cara. Conta aqui, está vendo aí? Conta aqui, Luthor. A minha entrevista com ele foi em São Paulo, hein? É capaz de ter sido... Tiago Tavares? Foi essa aí. Tavares. Então, ele gostou de você. Então, ele gostou de você. Não temos mais unanimidade. Foi babaca 100% menos um. A gente, naquela ocasião, na época, a gente tinha o revista Combate. Eu tenho até foto. A gente tinha o revista Combate, na época, para toda terça-feira debater os eventos e tal. E a gente conseguiu, com o UFC, uma entrevista exclusiva com ele, com câmera e tal, sentadinho, bonitinho. foi super receptivo, bateu papo, sorriu até, explicou a história do Arroto, explicou a história da Havan, mas, de repente, quando vocês falaram com ele, ele já estava naquele processo de perda de peso ali, de corte. Pode ter sido. E comigo ele ainda não estava, mas comigo foi ótimo. Zeca, eu cheguei à conclusão, depois de Bernardo Heller, ninguém gosta de ser entrevistado por mais ninguém. É isso. Ser entrevistado pelo Bernardo Heller, vamos evitar. Vamos evitar. Ele é o último. Pronto. Ou me manda. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, me manda. Me manda para os eventos que eu vou para eles. Por causa do Clancuínda. A gente faz uma lista negra e manda só o Bernardo. Só manda o Bernardo para os bizarros. Boa. Então, a lista é boa, hein? A lista é boa. Vamos lá. Vamos lá. Enfim, senhores. O UFC Fonte vs. Aldo acontece no próximo sábado, dia 4 de julho. 4 de julho, é 4 de dezembro, lá em Las Vegas. O Combate transmite o evento na íntegra e com exclusividade. O Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas em vídeo. O site acompanha o evento em tempo real a partir das 8h45 da noite com aquecimento do Combate. Card preliminar começando às 9h da noite e o card principal à meia-noite. Zeca vai ter uma madrugada longa, hein, Zeca? Nossa senhora. Bom UFC que eu pedi para fazer, né? Começa às 9h, vai até às 4h da manhã. Por que você acha que eu troquei? É isso. Eu perguntei, alguém deseja trocar? Marcelo Russo não deu nem tempo, ninguém respondeu mais. Já meteu na lata. Aceito. Não deu 10 segundos. Pessoal, vamos rapidinho para o nosso terceiro e último assunto dessa semana, Bellator 272, que acontece nessa sexta-feira e vai ter como luta principal um duelo de pesos galos. Sérgio Pérez, o irmão do Anthony Pérez, que já lutou até no UFC, contra o japonês Kyoji Horiguchi. Para muitos, o maior peso galo do mundo, batendo ali e ali com o Petriã e outros bons nomes aí do UFC. Vou perguntar para o Zeca, o que você acha, Zeca? Quem leva essa luta aí? Sérgio Pérez, Kyoji Horiguchi. Só lembrando, o Kyoji Horiguchi era o campeão do Bellator, perdeu o cinturão sem lutar, por lesão, enfim, o Pérez acabou ganhando a disputa do cinturão vago e agora eles vão se enfrentar. O Pérez já falou, olha, eu estou só tomando conta do cinturão, realmente o campeão é ele, não perdeu lutando, então vamos ver agora o que vai acontecer, mas está muito respeitoso Sérgio Pérez para com o Kyoji Horiguchi. Obrigada, talvez esteja pressentindo alguma coisa, eu acho que o japonês, o Horiguchi é favorito para essa luta, eu acho que o Sérgio Pérez evoluiu bastante depois que deixou o FC, eu acho que ele é um lutador melhor no Bellator, mas eu acho que o japonês ainda chega para essa luta favorita, é um jogo muito sólido, um cara que sabe jogar nas regras ali, então acho que o japonês chega com um favorito, treina na American Top Team, treina ali com nomes como o Miquinho, Pedro Munhoz, então acho que também chega bem preparado, eu acho que o japonês é favorito aí para pegar esse cinturão de volta, que como você disse, ele não perdeu, abriu mão depois de uma lesão, acho que em 2019. Isso, concorda, Bernardo, acho que o Horiguchi está muito acima do que o Sérgio Pérez? concordo, assina embaixo e acho que o Horiguchi deu o azar no tempo dele de UFC de ter disputado o cinturão no auge da era de Mitchell Johnson, que ninguém conseguia passar do cara, ninguém conseguia bater o cara, ele foi um dos que tentaram e bateram na trave, assim como o Benavides, não vou nem falar, mas o Horiguchi bateu lá uma ou duas vezes também, não conseguiu, e aí ficou naquela, sem oportunidade, porque já acabou de bater, voltou e ninguém ganha do cara, o que faz? Acabou saindo do evento, foi ser feliz em outros lugares, mas sem dúvida nenhuma é um talento gigantesco, acho que ele leva a melhor assim. E entre os grandes nomes da categoria, você acha que o Horiguchi é o melhor de todos? Pegando aí Petrião, Jamei Sterling, o próprio Dilachó, Zé Aldo agora. Eu acho que hoje o Petrião ocupa esse lugar, pra mim, atualmente, é o cara, é o peso galo aí, o cinturão está na mão do externo por uma conjuntura aí muito diferente do que é... É burrice do Ian, né? Burrice do Ian, que estava ganhando a luta, foi dar uma ajoelhada legal do nada, mereceu perder, burro, quando faz burrice tem que pagar o preço mesmo. Tem que pagar. Tem que pagar. Mas eu acho que o Rousseau é hoje o melhor peso galo. E você, Bernardo? Não, eu estou com vocês, acho que o Petrião é a tal da carne de pescoço, né? Pô, que cara chato de lutar, cara, o cara é bom em pé, o cara é bom no chão, o cara faz o wrestling de altíssimo nível. Acho que, por enquanto, não tem muito o que discutir, não. Tomara que, em breve, a gente possa botar o nome do Zé Aldo aí nesse bolo e já projetar essa luta, essa disputa de cinturão, acho que seria fantástico, mas o Zé Aldo tem, como a gente falou aí, pelo menos mais dois pedágios para pagar antes de chegar no Petrião. Concordo com você. Acho que são pelo menos duas lutas aí para ele fazer. A primeira que ele fez com o Petrião foi nocauteado, mas acho que estava, não tinha nem se adaptado à categoria ainda, agora é um pouco mais adaptado, pode ser um monte de história. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Zé Aldo. Rapidinho, pessoal, vamos para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute temos três candidatos, a gente lembra que todos os vídeos desses nocautes, desses candidatos a nocautes estão lá no combate.com, na notinha do podcast, vai lá no fim, tem lá os vídeos, você pode também acompanhar quem foram os selecionados pela nossa equipe aqui, pelo Adriano Albuquerque, que faz o roteiro aqui do podcast, como os candidatos a nocaute, finalização da semana. Primeiro nocaute, vamos com o Sharaputin Magomedov, Sharaputin Magomedov, cara, um chute, chamam de hook kick, um chute de engancho na cabeça do adversário no AMC Fight Night 106, sensacional o golpe, muito talento necessário para dar esse golpe. O Brendo Santos, cruzado de esquerda de resposta no Golden MMA 3, ou Daik Itzobota, uma ajoelhada voadora de encontro no Rising Trigger First? Começar com o Bernardo Eder. Cara, eu estou com o nome mais difícil aí, com o Sharaputin Magomedov, porque as raízes de karatê falam mais alto para mim nessas horas. Imagina aí. E esse tipo de chute, além de ser muito tradicional no karatê, plasticamente, não tem nem o que discutir, é muito bonito, é muito difícil de acertar, principalmente em esportes de combate, que você tem o clinch, enfim, no MMA é mais difícil do que numa luta de karatê, por exemplo. Então, pelo nível de dificuldade, pelo acerto em cheio, que também, acertar é uma coisa, acertar em cheio para nocautear é outro. E pelo fator karatê em comum aí, eu estou com ele. Zeca? Vou acompanhar o relator, o Sharaputin Ash, para mim também, sobrou aí nessa disputa, foi um golpe aí, enfim, nosso karatê que eu falo, explicou melhor do que a gente, é isso, é ele. Eu concordo, e assim, esse chute é dificílimo de acertar em competição de karatê. É um chute difícil, você vê, dificilmente, tanto que, acho que no karatê, você pode me corrigir se estiver errado, é um dos golpes que mais vale, porque é um chute, um gancho na cabeça, que pega por trás, é muito complicado de você acertar, ele fez com uma rapidez, de uma precisão impressionante. Então, assim, anota esse nome, esse cara vai brilhar ainda muito no MMA, Sharaputin Magomedov, 7-0 na carreira, acho que 7 nocautes, se eu não me engano, o cara é um monstro. Depois procura vídeos dele, quem gosta de pancadaria, vai se divertir muito, porque o cara realmente é sensacional. Está eleito no caute da semana, Sharaputin Magomedov, com um hook kick, um chute em gancho, na cabeça, no AMC Fight Night 106. Finalização da semana, temos três também, o Andrés Luna Martinelli, chave de panturrilha, no UWC, número 30, Rafael Sainz, um triângulo voador, no JFL 28, ou José Suárezito Dias, um triângulo, no Jungle Fight 103. Vou começar com o Zeca Azevedo, que finaliza muita, já finalizou muita gente por aí, e hoje em dia está mais calmo. Depois dessa introdução, eu me perdi aqui um pouco. Mas vou ficar com o Rafael Soares, esse triângulo voador aí. O cara estava por baixo, né? O cara estava por baixo, no chão, levantou, meteu no triângulo, escalou, levou para baixo, com o triângulo lá, justinho, até o cara bater. Assim, foi... De onde ele saiu, até onde ele chegou, foi impressionante. Bernardo? Como é que é o nome do primeiro cidadão aí, Russo? Perdi aqui. Andres Luna Martinetti. Andres Luna. Cara, eu vou com ele, porque, em homenagem ao nosso entrevistado de hoje, Charles Dubronx, o homem da chave de panturrilha, pouca gente consegue isso no MMA, então, pela raridade, por ser uma figurinha brilhante, eu vou com ele. Isso. Eu também vou, a chave de panturrilha, essa aí foi muito bem dada. Se você ver, os dois estavam tentando acertar, algum golpe, alguma torção de perna ali, mas o Andres Luna conseguiu a chave de panturrilha, sensacional também. Vou acompanhar você. Então, Andres Luna Martinetti, finalização da semana, uma chave de panturrilha. A gente lembra que todos esses vídeos estão lá no combate.com, é só entrar na notinha do podcast, rola lá para baixo, estão lá os vídeos, você pode acompanhar e ver também direitinho cada um dos candidatos. E a vergonha da semana, senhores? Temos aí, infelizmente, dois candidatos, nosso Luiz Penha, que foi demitido do UFC, peso leve do UFC, foi demitido, foi preso pela terceira vez no segundo semestre de 2021, novamente por violência doméstica, e, enfim, não precisa dizer mais nada. E o Jake Hill, foi condenado a oito anos de prisão, esse cara acho que também lutou no UFC, foi condenado a oito anos de prisão na Austrália por tráfico de cocaína. saber de vocês quem fez mais vergonha, qual é a vergonha da semana, Bernardo? Pô, vou falar o quê, né? Vou falar o quê? Eu vou, é, mas eu acho que violência doméstica, violência contra a mulher é fora, não que o tráfico de cocaína não seja, não estou, isso não é uma passada de sono para o outro rapaz, mas o Luiz Penha sendo reincidente em agressão, em violência doméstica, agressão contra a mulher é nojento, né? É nojento, eu queria poder dividir esse troféu para dois, mas se não puder vai para o Luiz. Zé? Não, é exatamente isso que o Bernardo falou e, assim, a gente, a gente vê, às vezes, o UFC ter direcionamento, treinamento diferentes com atos semelhantes, né? Então, o que eu espero é que o UFC adote uma postura e se existe um código, né, de ética, se existem regras a ser seguidas que a gente nunca sabe quais são, diz que existe, não existe, mas que o UFC, né, tome essa atitude como tomou com o Luiz Penha e que não precisa ser a terceira vez só, né, para demitir o cara que faz isso, não precisa esperar três vezes e que seja com qualquer lutador, seja ele qualquer um, né, que a gente já viu isso acontecer várias vezes e tem lutadores no UFC hoje, né, com o contrato que já fizeram isso e que continuam lá. Então, o que a gente não pode admitir que isso aconteça, né, que lutadores que façam isso permaneçam numa organização do porte que é o UFC. Eu concordo com vocês, acho que a violência doméstica é terrível porque ela é, assim, o tráfico de drogas ele destrói vidas, é terrível também, mas a violência doméstica é covarde, né, ela é abjeta, acontece onde você deveria estar protegido, está sendo acolhido e você acaba sendo agredido. Então, assim, eu vou nessa do Luiz Penha também, são três vezes em um semestre, preso três vezes, ou seja, não aprende, não tem correção, é um negócio muito sério e é incrível que já que foi preso três vezes é que saiu duas, né, então, assim, não ficou preso como deveria desde a primeira. Então, vou votar aí também no Luiz Penha, mas o Jake Hill também, pelo menos está preso, vai ficar preso por oito anos, é uma condenação um pouco mais séria, um pouco mais contundente em cima do australiano. O Luiz Penha, infelizmente, não teve essa mesma condenação. A gente vai ficando por aqui, agradecendo muito, Zeca, Bernardo, valeu aí pela presença, brigadão, sempre brilhando e sempre convidados, claro, a voltar. Muito obrigado, até a próxima, gente, é um prazer sempre. Valeu, a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está aqui no combate.com, você pode acessar as nossas matérias, está lá o playerzinho, é só você clicar e vai ouvir, e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o ge.globo.podcasts, que tem todos os podcasts do Grupo Globo, inclusive o Mundo da Luta, o Globo Play, o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts e o Pocket Casts. Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem, até mais.